O perfeito entre você e a sua casa, Trigolino, o creme cracker do barulho. Boa noite amigos do esporte, estamos iniciando o Bola na Torre deste domingo, independente em São Francisco. São os dois primeiros colocados da Taça Estado do Pará. As duas equipes têm 100% de aproveitamento. Festa em Tucuruí e em Santarém. É o interior mostrando a sua força. O Canetá já levou o primeiro turno. E os grandes, os grandes, será que ainda são grandes? Vão tropeçando a toda hora, a todo instante. Está no ar o Bola na Torre. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso e Gerson Nogueira. E tendo como convidado especial o atacante do País Sandu, Adriano Magrão. Que nos dá o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da RBA TV. Você participa conosco a partir de agora. Pode participar pelo SMS. Envia sua mensagem aí na super tela para você. RBA mais sua mensagem para 72262. E você pode participar também via Twitter, arroba Bola na Torre, para que você desenvolva e participe conosco do Bola na Torre deste domingo. Adriano Magrão, obrigado pela presença. Boa noite. Esta é a leitura do futebol da atualidade. Não tem mais grande, não tem mais pequeno. Está tudo num nível só. É assim que está o futebol do Brasil? Boa noite, Magrão. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui na RBA participando deste programa. Então, é isso mesmo. Hoje não tem mais isso não. Hoje ali são 11 contra 11 e quem se dedicar mais, correr mais, sempre leva a vitória. Muito bem. Vamos falar sobre esta situação do momento do futebol paraense. Porque até nós temos o hábito de fazer a análise, a leitura dos jogos, quando os mais tradicionais clubes jogam e perdem, pela derrota do histórico clube e não pela vitória do clube emergente, do clube ascendente. Eu acho que a gente tem que começar a releir o futebol, ver o futebol com esta nova imagem que ele tem se apresentado nos últimos anos para nós. Vamos conferir os resultados da segunda rodada da Taça Estado do Pará, aqui na Supertela LG. Independente 2, Cametá 1, ontem lá em Tucuruí. Águia 2, Tuna 1, ontem lá em Marabá. Paissandu 0, São Francisco 3, jogo realizado hoje pela manhã na Curuzu. E São Raimundo 1, Remu 1, jogo realizado hoje à noite em Santarém. Só corrigindo, Independente 2, Águia 0, tá certo? Não, não, Cametá. Perdão. É, Independente 2, Cametá 0, só para reconferir o resultado. Independente 2, Cametá 0, Águia 2, Tuna 1. Paissandu 0, São Francisco 3 e São Raimundo 1, Remu 1. Agora, a classificação da Taça Estado do Pará. Independente é o primeiro com seis pontos e, como marcou um gol a mais que o São Francisco, ocupa a primeira posição. São Francisco tem também seis pontos, é o segundo, o Remu é o terceiro com quatro, o Águia é o quarto com três, o São Raimundo é o quinto com um ponto, o Cametá é o sexto com um ponto, o Paissandu é o sétimo com um ponto e a Tuna está na última posição com zero ponto. Próxima rodada começa quinta-feira, dia 8, vamos ter Cametá e São Francisco lá no Parque do Bacurau, às 20h30. No domingo, Remu e Independente vão jogar no Baianão às 10h da manhã, o jogo será às 10h da manhã. São Raimundo e Águia vão se enfrentar no Barbalhão às 18h30 também no domingo. E na segunda-feira, às 15h30, no Souza, teremos Tuna e Paissandu fechando a terceira rodada da Taça Estado do Pará. Aí, um diagnóstico completo deste segundo turno, que ainda tem cinco rodadas a se realizar. Vamos começar conversando sobre o que aconteceu hoje de manhã na Curuzul. Vamos mostrar primeiro os gols da vitória do São Francisco sobre o Paissandu por 3x0. São Francisco fez 1x0 na metida do balão para o Eberson Bala, ele dominou, o Paissandu estava com o Thiago Costa fora de campo neste momento. Estava sendo atendido mais uma vez, bela metida do balão Marabá e o Eberson Bala deu um totózinho, a bola foi entrando devagar para o fundo do barbante. No segundo tempo, Paissandu adiantou o time e no contra-ataque, a bola metida para o Caçula e ele tirou com muita categoria, ele esperou o Paulo Rafael cair para deslocar o goleiro do Paissandu fazendo 2x0. Mais para cima ainda foi o Paissandu e no finalzinho do jogo, a bola metida com muita categoria ali, um lançamento muito bonito para a penetração do Cleidires, tirou do Paulo Rafael, deu um chapéu no goleiro e mandou para o fundo do barbante para fazer 3x0 para a equipe do São Francisco. Uma vitória incontestável e absolutamente merecida do time Santarém e uma vitória que provocou a nova diretoria do Paissandu, o novo grupo Bicolor, aceitar o pedido de demissão. O pedido de demissão não é bem o termo porque o Nádio, ele é funcionário do Paissandu, volta para a divisão de base, mas ele deixa de ser o treinador do Paissandu. Ele, na verdade, nunca quis ser o treinador do time profissional, assumiu o time e hoje ele preferiu voltar para a base. O Paissandu vai em busca de um treinador, por enquanto o Leixeva vai dirigir a equipe. E aí, qual é a avaliação do jogo, a leitura da partida? Olha, eu acho que o São Francisco mereceu, como você falou, jogou melhor, foi o time mais equilibrado desde o início do jogo, tocando a bola com tranquilidade. No início parecia aquele time visitante que chega e sabe que o time da casa, o Paissandu iria pressionar. O Paissandu até começou bem, o Bartola perdeu uma chance. Mas é este momento aí, a bola sobra para o Robinho. É um escoito e muito de Robinho, né? Isso. Cabeçado do Adriano. Grande, grande. Perdeu força quando ela bateu na grana. A gente tem impressão, no segundo tempo também teve um cabeceio do Adriano e a bola me deu a impressão do seguinte. Ele fez o certo, o problema é que a bola lá, ela toca no gramado e ela não quica, né? Normalmente quicaria. E aí, se... É porque as duas áreas estão com grama nova. Isso. Essa é a sensação que a gente tem. E aí a morfesta, né? Ela é muito fofa. É muito fofa, é. Isso aí. Agora, por exemplo, o bala quase não consegue... A bola foi bem devagar. Agora, destaque no São Raimundo para esse meio de campo, principalmente o balão, né? O balão Marabá foi, para mim, o melhor homem em campo. Impressionante. O balão Marabá era reserva de luxo no Águia. Ele pouco jogava no Águia. E era uma opção do... E aí se encontrou aí. Mas o que me chamou a atenção no time do São Francisco, não sei se o Adriano, que estava lá, né? A gente concorda. Mas foi o cuidado. A tranquilidade levou a isso também. Mas o São Francisco errou pouquíssimos passos no jogo. E você, no futebol de hoje, se você acerta o passo, você tem meio caminho andado, né? E o São Francisco tocou a bola o tempo todo com consciência, muito bem. As raras oportunidades que o Peçandu teve, né? Foram jogadas esticadas, às vezes bola parada. Mas a gente percebia que, principalmente depois que o São Francisco fez o gol, o time do Peçandu entrou num processo de instabilidade, né? Fica aquele nervosismo, a torcida chia. A gente sabe como é isso na Corujú. Agora, os lançamentos, você vê a consciência. É um lance de posicionamento aqui, né? Porque a boa lá, ela estava sendo colocada no meio topo. E aí ele estava muito aberto, né? Quase junto à linha lateral, o Caçula. E depois o Cleidi, na mesma situação. Essa bola do Hélio, tu fez canteio, o hábito não deu, deu tribo de meta. Eu queria aproveitar, só para fazer um registro, que a TV Santarém está retransmitindo o Bola na Torre. Eu queria mandar um abraço para todo o povo de Santarém, porque desde a semana passada, a TV Santarém mostra o Bola na Torre para todo o Tapajós. E a gente fica muito feliz e abraça a todo o povo de Santarém, pelo carinho com todos nós. Estamos aqui para cumprimentar os Santarém. O Bruno Moura já mandou aqui, dizendo que antes era só ouvindo pela Rádio Clube, e agora vendo, ouviu, mandando um abraço para você, para nós todos aqui da equipe. Grande abraço e parabéns para ele. Concluir o que você falava no começo, e concordo inteiramente, que a gente tem que olhar o futebol com outros olhos, e o nosso principalmente. Dos times do interior, o que mais me chamou a atenção nesse retorno, realmente foi o São Francisco. O jogo lá, o clássico, foi aquele jogo igual, mas ele ganhou no finalzinho, objetivamente. Porque não desistiu nunca, né? Não desistiu. E aqui, ele não veio jogar para segurar resultado, não, como o Remo, depois a gente vai falar, foi hoje lá no Santarém, foi segurar resultado. O São Francisco veio aqui com uma postura de time que buscava a vitória. Foi atrás dela, construiu, construiu com consciência, e acabou desestruturando também o Paissandu em determinados momentos. Dava para perceber que o Paissandu ia com vontade, principalmente depois que entrou o Leleu, entrou o Edton, o time cresceu muito, criaram-se mais situações dentro da área, mas o time estava muito, muito nervoso. O Paissandu foi surpreendido, Magrão, pelo São Francisco, ou, na verdade, eu tenho percebido também o seguinte, para colocar como outra alternativa para a tua leitura do jogo, para a tua análise. O Paissandu ainda não se adaptou à nova forma de jogar, tendo um homem diário, uma referência, porque o Paissandu encontrou no primeiro turno uma maneira de jogar com cinco homens no meio-campo e explodindo na velocidade com o Bartola. O Paissandu ainda não achou esse novo esquema com você lá como pivô, como homem de definição? Olha, foi um tempo muito curto, né? Cheguei já no sábado e na quarta já estreiei lá em Cametá, né? E hoje já joguei diante da minha torcida, diante de casa, né? Mas isso faz parte do trabalho. A gente foi surpreendido, sim, não estava pensando nessa derrota, né? Mas isso acontece. Foi um acidente, a gente tem que levantar a cabeça, não podendo nos abater, nós jogadores, com essa situação, porque a gente tem mais cinco rodadas dentro da competição, né? E a gente tem que crescer, tem que começar a ganhar para ter resultado. Já quarta-feira tem um jogo da Copa do Brasil, então a gente tem que levantar a cabeça para poder jogar um bom futebol. É porque o Paissandu já perdeu três jogos este ano no campeonato dentro da Curuzu, que era quase imbatível o Paissandu de outras épocas. Há um exemplo de 48 em que o Paissandu perdeu quatro jogos. Mas fazia muito tempo que três jogos num campeonato só não aconteciam. O Paissandu perdeu para o Cametá na estreia, perdeu para o São Raimundo no último jogo e agora para o São Francisco. Só que a vitória do São Francisco foi categórica, diferentemente dos outros dois jogos. O Paissandu dominou o jogo todo, o Cametá teve três chances e dois gols. E contra o São Raimundo também, o Paissandu jogou bem, não jogou tão mal. Acabou sendo vítima das circunstâncias do jogo, perdeu um pênalti. Mas hoje não. Hoje o São Francisco jogou como um time grande. Jogou de igual para igual, chegou na Curuzu, como lembrou o Adriano. Surpreendeu, acho que surpreendeu pela postura. O São Francisco só no final do primeiro tempo, eu observei o São Francisco segurando um pouco o jogo. Ele é administrativo, mas no segundo tempo aproveitou o contra-ataque de maneira muito inteligente. Como os nossos clubes não costumam aproveitar. Aproveitou o momento que também a defesa do Paissandu estava desguarnecida, menos um homem. Mas, lógico, isso é do jogo. O balão aproveitou aquele corredor que se abriu e tocou. Olha, o Adriano está aqui e mais do que nunca o atleta, ele está dentro do campo, ele não quer sair nunca. Só em último caso ele entrega os pontos. E a situação do Thiago, ela podia ter sido resolvida antes. Tanto que o Nádio cobrou isso, até o doutor Flávio Fleire, que era o médico hoje que estava correndo no campo. Mas acontece que o jogador não quer sair, ele acha que está em condições. E ficou provado que ele deveria ter saído. Porque ele estava com um corte na cabeça, sangrando muito. Ele não devia estar um baque na cabeça. E os caras vezes meio tontos, né? Não que ele não tivesse, não tonto, eu não vou tirar o tonto, eu tiro o tonto. Mas não estava legal, não estava inteiro. E aí quando ele saiu para ser atendido, foi no momento em que, justamente naquela hora, tinha uma brecha. Uma brecha na zaga. Quer dizer, um homem nessa hora faz falta, principalmente da zaga, né? É realmente ali. Não culpando, lógico que a gente quer ver. Com três jogadores ali e o goleiro, né? Com o meio só. Com o outro, né? Dominou, que a gente repôs rápido, né? Mas, infelizmente, ele acertou ali, a bola entrou. Mas, e você falou, né? A gente tem que tomar uma decisão rápida, né? E aí o próprio atleta tem que ter essa consciência, né? Não dá, não bota outra aí. Tem que dar um desconto até pela juventude, né? É a vontade de querer, né? Eu não me engano também, eu acho que o Cachu, o nosso lateral direito, estava fora também, eu acho. Eu só me engano, né? Eu acho que foi o Cachu que foi dar combate lá. Não, eu acho que foi o Robinho, né? Foi o jogador do meio. É, eu acho que, se eu não me engano, o lateral nosso estava fora. Talvez o zagueiro do lateral. Ele compreendeu até que esse jogador tinha tocado uma bola. O pessoal participando aqui pelo SMS, o Nádio não tem mais condições de comandar o Papão, está na hora de mudar. Já mudou. Já mudou. Já mudou, é o Jareli de Benevides, o Leixema vai comandar, o Pai Sandu está em busca do novo treinador. É, o pessoal do Parque Verde também participando. Galera de Belém, vamos apoiar o Galo nesse jogo contra o São Paulo. É o Clebson de Tucuruí, quarta-feira, 10 da noite no Mangueirão, tem Independente de São Paulo pela Copa do Brasil. O Leão foi tão ruim hoje, mas foi menos ruim do que o Papão, que pegou de três. Guerreiro manda um beijo para minha mulher, Nonata. Alô, Nonata, um beijo, Nonata. Vamos lá, Leão. O Denivaldo do Mangueirão, também participando. E tem mais. O que aconteceu com o Alexandre Carioca? Ele ainda está no Aguistar, jogou ontem, inclusive, entrou porque foi beneficiado pelo efeito suspensivo, aliás, que beneficiou todo mundo, né? Vamos, Leão. Confio em você. Marco Antônio do Parque Verde. O J. Clebson aqui diz o seguinte, o Adriano pode até responder a isso aqui, o Paysandu, com o time do jeito que está jogando, por exemplo, um seria melhor jogar no Mangueirão, em função do gramado, hoje a gente sentiu que o gramado estava muito pesado, a bola não conseguia correr, né? Quer dizer, o jogador acaba fazendo um esforço amarra, né? Realmente, o campo estava muito encharcado, né? As áreas estão muito pesadas, até mesmo se você dá um salto, alguma coisa, você acaba ficando preso ali. Então, é uma dificuldade também. Vamos acompanhar aqui o Nádio e o Thiago Amorim falando do jogo. Um time que não teve vibração, teve vontade de vencer, um time que olhou o adversário jogar. Faltou aquela missão, faltou aquele amor, faltou aquela honra de honrar a camisa dentro, o nome deles e honrar a camisa do Paysandu, porque aquela camisa tem história, eu conversei com o presidente ali, Toninho, chamei para conversar, certo? E tive uma conversa com eles, depois eles vão ligar para mim, certo? Eu conversei porque eu fiquei chateado, fiquei triste, fiquei com vergonha. Bom, tive uma conversa com o Paysandu, fiquei com vergonha, triste, para a situação como foi, como é que nós perdemos. Eu pedi aos meus jogadores personalidade, sem medo de jogar. Se acontecer alguma coisa, eu assumo, o resto, dentro de campo, eu quero que vocês assumam. Eu acho que eles assimilaram bem isso, jogaram futebol, um jogo bonito, jogo laical, o Paysandu também tem várias oportunidades. Eu acho que o jogo foi interessante. Eu gostei muito do final em que o Amorim, ele deu os méritos ao Oswaldo Monte Alegre. E reconheceu que ele recebeu um grupo já pronto, e que isto é continuidade no trabalho do Oswaldo. Eu achei, quem começa assim, começa muito bem. Não, mas tem humildade, reconhecendo o valor do antecessor. Do trabalho que foi iniciado, mas até conversando com o Dr. Bruno hoje, ele disse que tem muito do dedo do próprio Thiago. Porque hoje a equipe do São Francisco é um time muito mais solto, é um time leve, né? A gente não vê aquele time que vai se arrastando. Tem uma coisa que me chamou a atenção, a posse de bola. Eles buscavam a posse da bola, tocavam a bola com inteligência, recomeçavam a jogada. Valorizavam isso. Valorizavam muito. Mas essa, lógico, a devida proporção, me lembra aquele jogo do Barcelona. Não dá certo, volta, vai lá pra trás. Aí vem tocando a bola, parece que os patos filmam. É mais ou menos isso, mano. E que tremendo zagueiro é o Perema, né? O Perema é um zagueiro espetacular. Ele trabalhou de 19 anos. É, o que pode falar é... São, né? Acompanhamento ali. São bolo que eu vou aqui hoje, com 90 minutos. Isso aí, eu estava até lembrando, né? Que eu não dava espaço, era colado o meu tempo todo ali, né? Participava toda a reunião emocional. Ao contrário do outro lado, os dois receberam livres, né? Tanto o Caçula como o Coygi. Isolados lá na extrema, né? Na extrema-direita do ataque do São Raimundo. E eu acho que dava a impressão que... A marcação do PSG esqueceu deles, né? Ficou essa impressão. Tipo assim, esquecemos um solto ali. E justamente na costa do Jairinho. Quer dizer, também é um jogador que não tem tanta experiência assim. E o posicionamento dele acabou facilitando essa jogada de profundidade, né? Queria abraçar aqui o Kleber Seric. Também ficou empolgado com o Perema, com o Balão, com o Emerson Bala. Aliás, o Emerson Bala jogando muito bem também. E o goleiro Jader, que é um garoto muito promissor também da equipe do São Francisco. Vamos ver imagens do final do jogo, quando a torcida do Paissão do protestou contra a diretoria. Temos aqui imagens lá da Curuzo. Na verdade, uma crítica direta ao presidente Luiz Omar Pinheira, torcida revoltada. E foram vários posicionamentos de torcedores na final do jogo. Deve ser isso, Tadeiro. Naquela derrota pelo São Raimundo, que o Paissão, inclusive, acabou ficando fora da semifinal, a torcida saiu de lá em paz, tranquila. Parecia que nada tinha passado. Aceitou o resultado. Aceitou o resultado. Mas hoje, já a coisa é diferente. Porque agora não tem válvula de escape, não tem mais pra onde correr. Ou o Paissão do pontua a partir de agora, ou então fica sofrendo... O risco de ficar fora da semifinal de novo, né? Mas não é só isso. É com problema na classificação geral, né? O geral, né? Os seis primeiros se classificam pra fase principal de 2013. O sétimo e o oitavo terão que disputar a primeira fase ainda este ano. Hoje, neste momento, na classificação geral, o Paissão do é o sétimo com dez pontos. O São Raimundo é o oitavo com dez pontos. São os dois que teriam que disputar a primeira fase. O Independente, quando o Vitória já pulou, já é o quinto. Já desgarrou. Já é o sexto. Já desgarrou, né? Já é o sexto com onze pontos. Para Guerreiro, não sei. Veja só como são as coisas. Chamou atenção e acho que a torcida... Eu vi algumas manifestações até na rede social sobre isso. E o Nádio falou na entrevista final, né? Falou que faltou amor, garra e tal. Tudo bem. Eu acho até que é um exagero nisso, porque a gente não nota que os jogadores estejam desinteressados. Não é isso. Mas chama atenção a queda de rendimento do Bartola, por exemplo. Algo aconteceu nesse intervalo que o Paissão do ficou fora das semifinais, nesses vinte e tantos dias. Será que é possível um jogador cair tanto de rendimento? Será que a questão é rendimento físico? Porque o Nádio, quando entrou, o time cresceu, o time melhorou. Porque é um jogador mais ágil, mais ligado no jogo. E parece o Bartola já naquela situação em que dá um toque. Tudo bem que a marcação sobre ele mudou. Antes ninguém sabia quem era o Bartola, né? Hoje já se sabe quem é o Bartola. A marcação, claro, é mais dura. Mas ele não é o mesmo jogador. Quem cantou ali no repá, depois no jogo seguinte, né? Contra o Águia. Ele mudou, mudou muito. E resistiu, né? Foi o primeiro a ser substituído no jogo. Ainda no primeiro tempo. Bom, vamos sortear a camisa do São Francisco, né? Eu queria agradecer ao presidente Ed Ribeiro, que nos mandou a camisa. Aqui está a camisa do São Francisco, o Leão Azul Santarino. Trazida pelo nosso querido Foguinho. Alcino, empolgadíssimo com a campanha do São Francisco. Vamos lá, Toma Vida. Bento 47. Bento 47 leva a camisa do São Francisco, o Leão Santarino. Já, já a gente volta com mais Bola na Torre. Tchau, tchau, tchau.